Tem uma cobra na minha bota! Saudações, corintianas! Está começando mais um Saudações Saudações Kids hoje! Especial hoje! Dia das crianças, dia dos baixinhos e a gente preparou uma coisa bacana pra vocês Hoje a gente vai voltar na infância Vamos voltar no tempo Mas a infância de jogadores Os boleiros que na infância eram corintianos Você aí vê aquele jogador jogando no Palmeiras, no São Paulo Só que se você não sabia, tem alguns aí que o coração batia mais forte Pelo Timão! 10 boleiros que eram corintianos e você não sabia? Michel Bastos Um nome aí muito identificado com duas torcidas rivais A do Corinthians, São Paulo e Palmeiras Hoje ele está no Palmeiras Jogava pelo São Paulo, não deixou muita saudade por lá E o cara torcia pelo Corinthians Já cansou de viralizar fotos dele com a camisa do Corinthians Inclusive muitas vezes no fórum do meu Timão Nas redes sociais Você gostaria de vê-lo no Corinthians? Acho que ele está jogando muito no Palmeiras E ele pode ficar lá Pode ficar lá no Palmeiras pelo menos tempo, beleza Leandro Damião, atacante do Inter Passagem pela seleção, pelo Cruzeiro E sim, ele torcia pelo Corinthians Mas esse talvez seja o que mais torcia da lista Sim Inclusive tem uma foto dele comemorando o título do Corinthians Abraçado, todo felizão, todo maloqueiro e sofredor Comemorando lá Então o cara era bando de louco mesmo Próximo da lista é um nome polêmico Kleber Gladiador O cara que hoje está no Curitiba Tem uma identificação muito grande com a torcida do Palmeiras Com o Palmeiras Ele era sócio da Gaviões Da Fiel apenas Tipo O cara era torcedor de arquibancada, de caravana Fervoroso Quando descobriram A Gaviões fez uma enquete para ele se mandar se ele expulsava ele do quadro ou não E aí optaram por não expulsar Então ele é só sinal de implante do Corinthians Puxa, outro integrante famoso da nossa lista Famoso, famoso Famoso, famoso Danilson O cara, sei lá Mais palmeirense da TV Talvez Não sei São Farrão Gosta de jogar o Corinthians, né? Não, mas ele é legal De gente fina E ainda mais, né Mais gente fina ainda Porque o coração dele era alvinegro Quando ele era criança E uma vez alvinegro Sempre alvinegro Sempre alvinegro Sabemos como é Não adianta ficar com esse teatrinho aí de Palmeiras, São Paulo Não tem, mano Quem torce desde criança sabe que não tem essa É isso aí Essa história é até recente, entre aspas Alguns anos atrás Foi o Neto, né? Durante o programa do Neto Alô Neto, queremos você aqui Um amigo do Danilson de infância entrou no ar e aí entregou o time do coração dele O time de infância dele, né? Sou no esconde que eu fui corintiano até os 11 anos de idade Não sou mais Ah, cara Beleza Até os 11 eu era corintiano E essa história é verdade mesmo A gente não tinha condições A gente pulava uma ali Ficava assim o jogo do Corinthians Davi Luiz É o nosso próximo nome da lista aí O zagueiro famigerado do 7 a 1 Eu só queria poder dar alegria ao meu povo Mas dar alegria pro Corinthians em 2012 No Mundial quando ele tava jogando pelo Chelsea Valeu, valeu Davi Luiz O cara era corintiano Era não, é muito corintiano Ele admitiu isso inclusive nos dias anteriores ali A final contra o Corinthians no Mundial Não, isso é bacana, né? Você vê que o cara ainda é profissional E não esconde E não tem problema esconder não Embora seja um time europeu É diferente, né? Se ele, sei lá Jogasse aqui no futebol brasileiro É, aqui no Brasil ele só jogou pelo Vitória Não criou uma identificação tão grande Mas o cara torcia pelo Corinthians de verdade Diego Tardelli Atacante, artilheiro, goleador Aí fez história pelo Galo Começou no São Paulo Rival do Corinthians Só que sim, ele torcia pelo Corinthians na infância Ele mesmo deixou claro Em uma entrevista há alguns anos atrás Ele recentemente visitou o CT do Corinthians Deve ter batido ali um coração mais forte Sim, com certeza E a torcida do Corinthians sempre pede ele, né? Inclusive a gente gravou um vídeo aí O nosso primeiro vídeo aqui do Saudações Pode crer, você que não assistiu aí, assiste Tá dormindo Torcedores sugeriram Contratações de atacantes E o Tardelli era uma das sugestões Próximo da lista aí é um caso bem curioso Que é o Luan Luan, revelação do Grêmio, né? Nos últimos dois anos É um jogador que vem sendo bastante falado No Campeonato Brasileiro Foi até uma sacanagem, né? A revelação da foto dele Porque foi logo depois daquele jogo Que o Corinthians venceu o Grêmio lá no Sul E foi justamente nesse lance do pênalti Porque o Luan que bateu o pênalti Que o Cássio pegou Aí a torcida do Grêmio pegou no pé dele ali Nesse burburinho todo aí Surge uma foto do Luan Comemorando o Mundial de 2012 Com a camisa do Corinthians Né, isso... Sei lá, é meio chato pro jogador assim Logo em seguida, né? Parece maldade, mas enfim O cara torcia pelo Corinthians Pra torcida não foi nada chato Pra torcida do Corinthians Foi mais um motivo de fanfare Eu assinaria agora Luan Você é corintiano que eu sei Robinho Sim Mano, infernizado o Corinthians, velho Mas enfim O cara sim Torcia pelo Corinthians Na verdade Quem deixou claro Não foi nem ele Nem ninguém da família dele Foi Andrés Sanches Ex-presidente do Corinthians Na autobiografia dele Ele conta Que em uma concentração da seleção Acho que em 2009 Começaram a cantar o hino do Corinthians E quem puxou? Quem puxou o hino? Ele, Robinho Não é menino da vila não Menino do Parque São Jorge Podia ter sido menino do terrão, né? Poxa Agora aí um nome surpreendente pra muita gente Tornou-se público Que Gabriel Jesus Era torcedor do Corinthians Gabriel Jesus, ídolo do Palmeiras Campeão brasileiro pelo Palmeiras Revelação do Palmeiras Agora camisa 9 da seleção Craque lá do Manchester City Era corintiano na infância Outro cara aí que... Vai... Não era um bem corintiano Mas... Quem viu, viu e já era Ele tinha certo carinho pelo Corinthians Agüero Atacante do Manchester City Da seleção argentina Viralizou alguns anos atrás Uma foto do Agüero Com a camisa do Corinthians Sim Na verdade um presente do Tevez 2005 Tevez, volta ao Tevez Dois da seleção argentina Amigos Só que o engraçado da foto, né Nem... sei lá A camisa do Corinthians É com... Quão jovem era o Agüero Com... Criança Tem uma foto Tem um cabelinho aqui Emo Tava lá no MSN Tava lá no MSN Falando com as gatas O criança não sabe nem o que é scrap, velho 10 nomes, mas calma A gente vai agora dar um bônus pra vocês E que bônus, né? Um grande bônus Simplesmente o maior jogador Da história do futebol Edson Arantes Nascimento Pelé Na verdade ele até contou em uma entrevista recente O pessoal do Desimpedidos Que ele, na verdade Ganhou um time de botão do Corinthians Sim E o irmão dele acho que era do Palmeiras Se não for do Palmeiras, vamos fazer E o time era do Santos O time era do São Paulo E o Pelé Torcia sim pelo Corinthians Sim, a infância do Pelé Era corintiano Então os cientistas podem chorar Que o rei do futebol Torcia pelo Corinthians Não tá sendo uma semana fácil pros cientistas, né? Esse foi nossa lista de crianças Criançada É nóis Eu amo crianças Eu também Eu amo essa criança Saudações corintianas Se inscreva no canal Não deixe de assistir os outros vídeos Tá aqui na descrição Você tire fotos aí De você, criança, camisa do Corinthians Quem sabe você não vira um boleiro daqui a uns anos E sua foto com a camisa do Corinthians viraliza É isso aí gente, falou Saudações corintianas Saudações, até a próxima Tchau Tchau Tchau